Salva de tiro suspensa, um dos tradicionais ritos de comemoração do aniversário da rainha Elisabeth II não vai ser realizado este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com uma fonte do Palácio de Buckingham, a monarca, que vai completar 94 anos, considerou a atração inapropriada. O desfile militar, organizado nos meses de junho como forma de celebração oficial, do aniversário da rainha, também foi suspenso. Elisabeth II segue em confinamento junto ao esposo, o príncipe Philip, no castelo de Windsor. A decisão, inédita ao longo de 68 anos em que está à frente do trono britânico, foi tomada à medida que a pandemia avança no Reino Unido, onde 15 mil pessoas já perderam a vida para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 888 mortes em hospitais e outras 5 mil 526 infecções. O governo britânico decidiu na quinta-feira prorrogar por mais três semanas, no mínimo, o confinamento instaurado desde 23 de março para conter a epidemia e anunciou que pretende intensificar os esforços para desenvolver e produzir uma vacina o mais rápido possível.